E aí galera, beleza? Escutaram aí? Estou escutando a sinfonia A sinfonia do aspirador de pó A sinfonia da limpeza Hoje é dia, né? Hoje é dia de dar uma limpada aqui É quinta-feira, dia de limpar a casa E é o seguinte pessoal, vocês viram aqui, ó Em cima da máquina de lavar Watercooler Eu vou lavar o watercooler na máquina? Não, galerinha! Eu vou passar um pincel aqui E vou fazer uma limpeza completa Porque esse aqui, ele é o Levante de 240, né? Vou colocar no tripé aqui pra vocês, tá? Ficar um pouco mais fácil Ele é o Levante de 240 Deixa eu só ajustar esse pé aqui, porque, né? Esse Levante de 240 estava no meu computador No meu computador principal Eu fiquei usando ele durante algum tempo Eu não sei quantos meses, eu acho que talvez uns 6 meses, cara Sinceramente eu não lembro Acho que quando eu recebi ele, eu até gravei vídeo e tudo mais Mas agora eu já não lembro muito bem mais não E chegou o momento aí de... Bom, vocês viram, né? Que eu instalei um de 360 E aí tá na hora de limpar Eu não fiz nenhuma limpeza Ó, presta atenção Eu não fiz nenhuma limpeza nesse watercooler Desde o dia que ele chegou e eu instalei, entendeu? Então ele tá do jeito que tá A única coisa que eu já fiz, pessoal Foi pegar e passar aqui, ó Na base dele, né? Do bloco Um papel higiênico com álcool isopropílico Pra poder tirar aquela pasta térmica Ainda ficou, tipo assim, ó Nesses buracos aqui do parafuso, ó Ainda ficou um pouquinho aqui de pasta térmica, tá? Mas de qualquer forma... Deixa eu ver onde eu vou limpar isso Pasta térmica é uma coisa complicada, viu? Ah, tem uns panos, velho, aqui Ó, de qualquer forma Isso aqui não tem muita dificuldade Vocês viram que é engraçado, né? Olha só, deixa eu aproximar aqui Ficou sendo usado há bastante tempo O processador fez algumas marquinhas aqui, ó Aquele é quadrado, né? O Ryzenzinho Fiz algumas marquinhas Mas mesmo assim, no oxidou, na condicionada Lembrando que eu tô aí em Curitiba Curitiba chove muito É uma cidade bem úmida, né? A gente tá tendo problema com umidade aqui e tudo mais Comprei até um desumidificador Nunca pensei que eu fosse comprar essa na minha vida É... Porque as coisas mofam aqui, né? Tipo o armário, essas coisas mofam, sabe? Então, nessa situação aí Eu vou tirar essas ventoinhas Vamos dar uma olhada nelas Vocês podem ver que essas ventoinhas O pessoal que assistiu o vídeo lá Instalando o Levante 360 Viu que eu acabei optando por usar as ventoinhas do watercooler mesmo Porque as pás dela são diferentes Isso surgiu algumas dúvidas aí do pessoal Perguntou o seguinte Ah, você... Por que você não usou as mesmas do gabinete? Falei, pessoal Eu não sei explicar Porque, tipo assim Acho que isso aqui nem vai ter Nem vai ter escrito aqui o que é o negócio Eu não sei dizer Quanto o CFM, né? Quanto que é o fluxo de ar De uma ventoinha igual a essa daqui Em comparação com o que vem com o gabinete Mas eu imagino que seja melhor Então, por exemplo Um rapaz perguntou lá Que eu vi nos comentários Ele falou o seguinte Fati, o que você acha de... De usar Outras ventoinhas com watercooler? Pelo que eu devo entender Do jeito que ele perguntou isso aí pra mim É como se ele tivesse, tipo, umas ventoinhas RGB O watercooler que ele comprou não tem RGB Ele queria colocar, entendeu? E eu falo Cara, poder você pode, né? Só que Se as ventoinhas que você colocar no seu watercooler Forem piores No sentido de fluxo de ar Você vai ter perda de rendimento, né? Tipo assim Ele vai ficar mais quente do que deveria E o seu processador Simples assim O watercooler vai render menos Olha essas... Essas... Ó Tá saindo a poeirinha aqui Dá pra ver Não sei se tá pegando um vídeo Mas tá no meio aqui, ó Nesses buracos aqui, véi Isso aqui, pessoal Que é só um pincel de rodapé da Tigre, ó Não tem nada demais isso aqui não, tá? É só a tacalepau aí O segredo é não forçar a hélice em si, tá? É saber, tipo assim Como que você vai passar Pra você não correr o risco De não quebrar a pazinha aí na hélice Então Tirando isso Tem muito mais o que fazer, não Enquanto isso A minha digníssima tá lá Tacalepau lá no escritório, lá Arrumei a zona lá Tinha muita coisa É que vai chegando as coisas, pessoal E não tem onde guardar Eu não tenho armário ali Vocês entendem? Tinha que ter um armário Naquele escritório lá Então fica uma zona mesmo, sabe? A gente acaba não tendo Até tem Tipo assim Você parar o que você tá fazendo Você arruma, né? Mas não é sempre que a gente quer Parar o que tá fazendo, não Cara Parece que está bom, não está? Está bom, não está? Parece que sim Sujou bem menos do que eu imaginava Pra ser sincero Deixa eu passar aqui, ó Nesses cantinhos Tipo Pega aqui assim, ó Nos cantinhos Então em resumo É isso aí, ó Um peculiarzinho Esse que vai pro PC secundário, tá? Espere outro vídeo aí depois Mostrando aí Ele no PC secundário Eu vou só tirar essa outra Nossa A roela, né? Acabou puxando Que essa chave aqui Pelo visto ela tá imantada Isso é bom, né? Mas tem que tomar cuidado Pra não cair essa roela Dentro da máquina Que aí realmente é GG, né? Como é que eu tava dizendo? Eu vou instalar isso aqui no PC secundário, galera Ainda não sei exatamente o que eu vou usar naquele PC secundário Eu tô vendo se eu vou receber uma placa-mãe Uma B550M Aquela que eu ando recomendando pra vocês Que é uma A Horus Elite, né? A Horus Elite B550M Top zero Suporta Flash de BIOS, né? Tipo assim Atualizar BIOS Com pendrive Sem ter processador Placamente bem top Eu tô vendo se eu vou receber ela Aí eu vou montar um PC com ela Deixar o 3500X com ela Mas fazer alguns testes antes, né? Olha isso aqui, ó Engraçado, né, cara? Nem sujou muito o radiador Nem sujou muito, assim Tá a marca Tá rente ao sol, assim, né? Com o sol Mas não sujou muito, não, cara Esperava que fosse sujar mais Não sei Acho que tem pouca poeira Vamos dizer assim Nessa casa, no caso É isso que eu quero dizer Eu já morei em lugar, assim Que é uma semana e já tá Impossível, né? E é isso aí, ó O mais legal aqui, pra ser sincero Seria bater um jato de ar Mas eu não tenho, né? Eu até tenho aquela ferramenta lá Mas não é tão Não tem tanta pressão Agora sim Já melhorou bastante, ó Então é um negócio desse aí, ó Vamos limpar esse watercooler Levantezinho de 240 Muita gente tava querendo saber Se é bom, se é ruim Cara, é um bom watercooler, tá? Só que, tipo assim Não tem nada demais Com relação a outros de 240 Entendeu? Quer dizer Eu não testei, por exemplo Um outro mais barato Pra dizer Mas em comparação Com o Corsair H100i Que é mais caro Esse aqui Ele rende a mesma coisa Entendeu? Então eu não compraria um Corsair H100i Eu preferia comprar esse aqui Tanto que vocês podem ver Tipo assim Há muito tempo Eu já não recomendo Pra ninguém Tanto que em consultoria Seja no que for Watercooler da Corsair De 120 Ou mesmo de 280 Mas 280 não Porque ele é ruim Mas sim pela dificuldade De instalar no gabinete O watercooler 280 é complicado Tipo assim Há muito tempo Eu já não recomendo isso aí Agora da Corsair Um que eu gosto muito Ou pelo menos gostava É o H150i Só que eu já vi Que o Levante de 360 Faz a mesma coisa Então É outro produto da Corsair Que Pode ser Se ele tiver mais caro Eu vou no Levante Realmente Não é blefe Isso que eu estou falando Não É real mesmo Porque eu já testei Muitos H100i Na época que eu montei PC lá com a Lay O Darkness Então tem muita referência Nesses produtos Já sei o que eles podem fazer E já me toquei Que o Levante Faz a mesma coisa Por fim galera É só a última ventoinha aqui E GZord Isso aqui é só um vídeo Pra mostrar como é que eu faço A limpeza de watercooler De repente Alguns de vocês E tem curiosidade É bom pra gente Bater um papo Dizem aí O que vocês estão achando Do Não só desse vídeo Mas E aí Vocês gostaram mesmo Do vídeo lá É Com a GoPro na cabeça 50 minutos ali Pra montar um watercooler Mas fazer como tem que ser feito Eu achei que demorou muito Tinha muita coisa a se fazer Quando você tem que desmontar O gabinete Trocar a ventoinha de lugar É complicado Agora uma outra coisa Que eu tenho certeza Que alguns de vocês Têm curiosidade É sobre o watercooler De 240 No Gandias Talos Z1 Faremos Esse aqui vai pro Gandias Talos Z1 Então em breve Vocês vão ver Como é que ele vai ficar Esse aqui é um gabinete Que eu gosto bastante Não pretendo vender não A não ser que apareça Alguma outra coisa Micro ATX Num preço bom Assim Lindo de morrer Entendeu Eu acho que tem gabinete Muito bonito Muito bonito Realmente A gente vai passando assim Fazendo um movimento circular Aqui Aqui A crina aí De cavalo Esses pelos aí Do pincel Elas pegam direito Aí Os cantinhos Mais chatos De acessar Aí Das hélicas Da ventoinha Então Isso aí galera Vocês verem aqui Que engraçado Esses watercolors Aqui da XPG Eles que não tem Dá uma limpar aqui Se não Pautora Eles que não tem Um cabo muito longo Mas todos eles Vêm com extensor Mas além do extensor Isso aqui é o cabo De rotação Certo Então por exemplo A gente tem duas ventoinhas A gente poderia ligar Rotação Um no outro E poderíamos ligar também Que é o correto Se fazerem O RGB Um no outro Então no final das contas Acaba entre aspas Saindo uma coisa só Aqui a gente ligou Uma na outra E só sai essas duas Aí a gente liga o extensor Aqui Tem rotação E tem RGB por aqui Interessante esse jeito Aqui ainda sobra uma ponta Sobra uma ponta De cada coisa Aqui pra você poder Ligar mais coisas ainda E vocês viram Tanto de coisa RGB Que eu acabei ligando No meu gabinete Eu liguei a bomba E todas as ventoinhas Que são seis No total Na mesma saída Do RGB E funciona de boa É feito pra isso Então Se a gente tinha dúvida Viu o vídeo de hoje E já não tem mais Isso aí É bom Bom pessoal É isso A tricolor tá limpinha aqui Agora eu vou pegar E vou instalar No Gandia Staluz E1 E gravo um outro vídeo Pra vocês Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E a gente se vê em uma próxima Grande abraço E até mais Tchau 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 Obrigado.